Espero não ser algo inútil Uau, nada mal Eu não posso deixar que descubram Eu não posso, não posso, não posso Gabriel? Oi Hideki, eu... Ele não pode saber Saber o que? Do que você tá falando Hideki? Quer saber, tchau Oi amor, oi querido, tudo bem? Ah, não posso esquecer de avisar o Hideki que eu vou jogar futebol na cama do Gabriel Estou bem Hoje você vai jogar futebol com seus amigos? Sim, como você sabe? Ué, você sempre diz que vai jogar futebol todas as quartas-feiras? Sim, meu amor, eu já vou indo Ok, eu te amo, tá? Tchau amor, não se esquece de voltar antes das 11, viu? Ok amor, deixa eu pôr o endereço no GPS Rua Marachadão Odoro 345 Filho da puta Seu futebol vai mudar de campo agora Diretamente pro inferno